É, feitas as condolências, as brincadeiras, a gente entra pra pauta propriamente dita. É, é a vida urbana, é a vida rural, é a realidade nossa, né? Do dia a dia. Olha só, a gente começa o Balan Geral repercutindo os acidentes registrados na região. E olha que estamos dentro do Maio Amarelo, um mês dedicado pela cor à conscientização a respeito de acidentes de trânsito, à necessidade de que esses números sejam freados e, sobretudo, que haja conscientização de todos nós, usuários das vias públicas, urbanas e rurais, rodovias, vielas, estradas, pinguelas. Mas, aonde tem um trecho pra andar? Atalho, que a gente se conscientize que o trânsito mata que nem guerra. Olha, um homem seguia para o trabalho. Ele seguia para o trabalho. Olha lá, isso é 5h55 da manhã. 5h55 da manhã. Aí, tá de bairro. Ah, pelo amor de Deus. Gente. Meu Deus, ele seguia para o trabalho e foi atropelado na manhã dessa sexta-feira, né? E o atropelamento foi brusco, o que causou a morte, né? O atropelamento aconteceu na Avenida JK, no bairro Vila Breta, sem governador Valadares. Gente do céu. Nossa equipe esteve no local, viu? A reportagem do atropelamento desse trabalhador aí, ó. Que se foi, né? Que se foi. A reportagem tá aqui, pode balançar. A vítima é Emanuel Pereira Anjos Filho, de 52 anos. O ciclista foi atingido por um carro que seguia sentido ao bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Com o impacto da batida, o homem foi arremessado para a ciclovia. As peças da bicicleta ficaram espalhadas. Alguns objetos, como uma marmita e uma garrafa de café, que estavam na mochila da vítima, ficaram no chão. A frente do veículo teve alguns danos. Emanuel era morador do bairro São Pedro, em Governador Valadares. Morava com a mãezinha, né, idosa. Era a companhia da mãe dele, né? A mãe dele é doente, idosa. E ele levantava todos os dias muito cedo, já varria a frente. Hoje mesmo ele fez isso, varriu a frente da casa. E chegava muito cedo por serviço. E daí recebia essa ligação muito triste, né? Pedindo pra mim estar comparecendo no local. E era seis e meia da manhã, olha. O rapaz chegava cedinho pra trabalhar, de tão trabalhador que ele era, né? Aí é isso, aí a gente fica muito triste. Testemunhas contaram que a vítima seguia para o trabalho quando foi atropelada. O motorista envolvido no acidente permaneceu no local. O SAMU foi acionado para a ocorrência. Porém, não havia mais nada o que fazer. As investigações sobre o acidente agora estão a cargo da Polícia Civil. As imagens de circuito de segurança registraram o momento da batida, às 5h55 da manhã. Repare que, antes do fato, passam alguns veículos na avenida. Em seguida, o ciclista aparece trafegando no canto da via. Ao atravessar a faixa de pedestre, ele é atingido e arremessado. O automóvel parou a alguns metros à frente. Por causa do ocorrido, o trânsito no trecho foi alterado. A área foi resguardada pela Polícia Militar até a chegada da perícia. O local foi analisado e, após os trabalhos, o corpo de Emanuel Pereira foi removido pelo serviço funerário e encaminhado ao IML, o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A gente logo pela manhã viu o relato da personagem ali, a entrevistada nossa que conta da rotina do moço que morava com a mamãe, que acordava sempre cedo, fazia a varrição, né? Fazia a varrição e, nessa varrição, inclusive, ele já tinha feito isso hoje, nessa data. A impressão que a gente tem aqui, né, meu diretor? O senhor que é diretor de imagem aí, editor-chefe, né? Na área de imagem aí, domina. Editor-chefe não, editor, né? Aqui não tem editor-chefe de imagem, né? O senhor é o diretor de imagem, o senhor pode me ajudar aí. A impressão que eu tenho, diretor, é que ele faz essa manobra sem, ao menos, olhar, né? É a impressão aqui, ele parece que... Ele tá indo normal na via, né? Ele passa normal e vai mudar a... Ele tá, inclusive, na verdade, a observação mais importante aí, ele tá fora da ciclovia, né? Provavelmente ia fazer o acesso a ela, né? Acesso a ciclovia, não sei se no ponto anterior tem ou não ciclovia. O fato é que... Nosso Deus! Ele pegou de cheio, né, diretor? A pancada foi... Foi de cheio, foi... Olha onde que arremessou ali, foi a pancada, ó. Aí a outra imagem mostra onde que o corpo é projetado, né? Destrói completamente a bike. Olha onde o carro para. Olha lá a distância. Gente do céu! Ontem eu estive lá no centro de operações ali da prefeitura, que fica na Secretaria de Serviços Urbanos. O pessoal tava me apresentando lá como é que funciona a estrutura, os monitoramentos de câmeras, né? A questão do fluxo, né? Porque tem uma alteração, se há um veículo que precisa de prioridade, tem um alerta que é feito ali e os semáforos todos ficam na condição de abertos ou fechados, né? Dependendo da prioridade. E aí eu tava avaliando, né? Olha como que as rodovias tem... As rodovias não, no caso, as vias nossas estão com fluxo intenso de veículo, né? Lá eu pude ver essa própria JK aí, ó. Essa é uma avenida que ela não... Ela liga diversos bairros da Governador Vladares ao centro, né? E diversos... Diversas pessoas do centro para os bairros. Sem contar que por aqui acessa uma malha que vai sair na 381, 259, por aí vai, né? Ah, é de muito fluxo. Mas de manhã, né? De manhã. 5 e... Antes de 6 da manhã. A gente lamenta é a morte, né? A gente lamenta é a morte. Agora, vamos pensar. Você acha que a pessoa que tava dirigindo esse veículo, quando saiu de casa, Imaginou que ia ter uma sexta-feira atribulada dessa? Ninguém sai de casa pensando nisso. Ele mesmo, a vítima fatal, né? Seguiu a rotina normal. Gente, esse acidente... Eu tô falando esse tanto de coisa aqui, peço licença a edição lá, estourando o horário da edição. É porque... A gente precisa abrir os olhos, gente, a respeito do nosso comportamento no trânsito. JK foi recentemente completamente pavimentada, né? Até a rodovia próxima à sua casa, na harmonia, também tá sendo feita lá no Elvamar, né? Israel Pinheiro, trocando piso. Outras avenidas. E assim, gente, nós temos que ir. Que dar uma segurada no acelerador aí também, né? Não tô afirmando nada a respeito de velocidade aqui, não. Quem vai dizer isso é a perícia. Cês viram que o Léo apareceu ali, rodando um instrumento no chão lá? É ele que calcula. Onde foi o primeiro impacto, onde o veículo parou, frenagem ou não. A perícia que vai avaliar os equívocos aí do vídeo, né? A partir do vídeo do próprio acidente. Mas o que a gente tá dizendo é que a gente precisa se conscientizar. Senão vai ficar difícil. Quantos acidentes nós falamos aqui dentro do Maio Amarelo? Vamos lá. Vamos tentar lembrar. Agora, teve morte na 116? Sim, né? Muitas. Teve morte na 381? Diversas. Na 418? Em outras tantas rodovias? Teve. Próximo a Pontal? Santo Antônio do Porto? Todo lugar teve acidente. São Vitor? Baguari? Dentro da cidade? Na zona rural? Dentro do Maio Amarelo? Agora nós estamos falando do acidente fatal aqui, ó. 5,55 e o chocante da imagem é você ver um trabalhador morto, atropelado. E a marmita tá lá no chão, ó. Isso dói. É. E o diretor, pra me consolar, falou, é, meu filho, respira fundo aí, senão você morre hoje. Aí. Por que, diretor? Tem mais, né? Meu Deus. Nossos sentimentos aí. Os amigos, né? Da vítima.